Olá, pessoal! Vamos começar aqui mais uma aventura de Jungle Adventures. Vamos lá! Com o que eu jogo hoje, hein? Com o Blade ou com a Dua? Eu vou jogar com o Blade. Bora lá, Blade! Seja bonzinho, ajude a gente! Mundo 8, galera! Mundo 8, mundo 8, mundo 8! Bora aqui pra primeira fase. Ah, eu quero pegar coisas aqui. Vou começar a gastar. Coisas que eu não gastava antes, hein? Vou querer... Deixa eu ver. Só esse mesmo. Bora lá. Bora jogar! Ih, mudou aqui as paradinhas. Eita! Que mudou! Mudou, gente! Eu não sei jogar assim desse jeito, não. Eita! Ai! Vamos pular o sapinho. Ainda bem que é o sapinho que não... Ai, cadê? Coisa japonês aqui, gente. Ai! Bora lá! Ai! Quase eu pulei no sapo. Sapinho, 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 sapinho! Mas foram bons negócios... Ih, começou as aves. Ih, gente! Onde que eu tenho que pular? Ai, ainda bem que deu certo ali. Porque eu... Ai, olha lá! Eia! Bora lá! Quase que eu já caí no buraco, hein? Eu não sabia que acabava tão rápido assim. Ai, gente! Que desespero! Vai! Vai! Você não é o adu, mas... Nossa, quase que... Ai, pula! Pula! Ai! A primeira vez a gente perdeu a vidazinha. Galerinha, não foi bom. A vida dele tá ali... Tá bem ruinzinha a vida dele ali, hein? A gente tinha que pegar alguma coisa mais bacana. Ai, caí! Ai, caí no porco espinho! Sai daí! Sai daí! Nossa! Ai! Caí, caí, caí! Ai, Jesus amado, eu caí de novo! E esse pássaro? Tomara que seja uma vida! Tomara que seja uma vida! Não, não pode comer agora, não. Deixa eu matar primeiro esse negocinho aqui. Esses bichinhos. Ai, agora a gente come a vida com tranquilidade. Né, galerinha? Mata a cobra. Pula. Pra onde que eu vou, gente? Que eu não tô vendo... Ih, aquele sapo! Ai! Aquele sapo que pega a gente! Começou a ter o sapo agora, o sapo... O sapo que é muito... Intrometido, ele fica querendo pegar a gente. Ai, eu não vi que tinha um buraco! Ai, tá muito estranho isso. Antigamente a gente via com mais facilidade. Ainda bem que tem aqui... Esse negócio... Ó, joga no sapo. Ai, o sapo te pegou, cabretinho. Meu Deus do céu! Ó, vamos pular bem pra frente. Quase que a gente cai no buraco de novo, hein? Isso! Pula em cima. Isso! Ai, tá no mundo 1 ainda. Tá bem demorado, hein, galerinha? Tá bem demorado. Ó, o fogo. Ó, os negócios aqui de enxame, sabe? De formigueiro. Ai, o búfalo! Pega o búfalo! Meu Deus, eu tô pegando... Ai, tem que ir pra cima? Gente do céu, tem que ir pra cima. Pra cima de novo? Você tá mandando? Eu tô indo, garoto. Ai, gente, que aflição. Gente, mais pra cima ainda? Olha, tem uma cabeça aqui. Ai, uma vida. Que máximo. Agora eu não sei onde cair. Ai, gente, como assim? Eu não tô acreditando que vou ter que subir tudo de novo. E tem um sapo aqui pra me pegar. Ai, meu Deus. Joga, 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 pedra, joga, pedra. Ai, que raiva que me dá essas coisas, garotinho. Você não tá me ajudando, garotinho? Ó, vamos subir de novo. Beleza, subimos. Agora como é que faz pra subir mais ainda? Ih, gente, tô me dando mal, hein? Tô me dando mal, hein? Não sei pra onde que eu vou. Eita, é lá em cima, ó. É aqui que eu tenho que ir. Agora pra cá. Ou seja, eu perdi mó tempão. Mas também eu não tô vendo mais o chão. Antigamente a gente conseguia ver o chão. Agora a gente não consegue mais. Pra onde que eu vou? Eles não dão escolha pra gente. A gente não tem nem como saber pra onde ir. A gente não vê o chão. Isso não é justo não, galera. Ó, uma checkpoint aqui. Ainda bem. Pula aqui e joga na cobra. Pula aqui e joga no caracol aqui. E joga nesse sapo. Mas esse sapo nem pula, né? O perigoso é o sapo que pula. Olha lá. Olha ali. Ai, mesmo assim ele pulou na gente. Oi, eu vou te contar. Ô, sapo danado sou. Ô, sapo. Terrível esse sapinho. Terrível. E ó, a gente vai ter que pular de novo. Ai, agora vai ter que ir lá pro alto de novo. Gente, não tô gostando desses altos. Sem que eles dão a opção da gente visualizar onde cair. Como é que eu vou saber se eu tô caindo no lugar certo? Se eles não dão a opção, gente. Aí fica muito difícil. Fica mega difícil. Vamos subir aqui agora. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Gente, a fase 1 ainda. Eu só fiz isso até agora. Só isso daqui. Cruz credo. Ai, o pastor... Os dois ao mesmo tempo aqui. Sem nem o que fazer. Ai, pula de novo. E agora? Ai, volta aqui, madeirinha. Isso. Isso. Diz que tá terminando, gente. Pela madrugada. Mais um ovo? Ai, que bom. É o serzinho que eu tô todo mundo da frente. Bora. A gente fica invencível. Vamos aproveitar essa invencibilidade. Ai, meu Deus. Pula pra cá de novo. Pula pra lá de novo. Não acaba não. Você é tão fantástico, gênio. Você é tão maravilhoso. E o gênio foi embora. Só porque eu elogiei ele, ele resolveu ir embora. Você tinha que ficar, rapaz. Quando a gente elogia, você tem que ficar assim. Ó, que máximo. Me elogiou. Então vamos aproveitar. Vamos cuidar mais desse homenzinho careca. E blá, blá, blá. Será que é pra subir? Não. É pra ir pro outro lado. Tá mandando ir pro outro lado. Mas tinha coisa pra subir ali. Eu não entendi. Sinceramente, não entendi. Vai, parece que eu tô indo pro mesmo lugar. Olha, eu não entendo, não. Caracol. O que que tá acontecendo, caracol? Parece que eu tô andando pelos mesmos lugares. Parece que eu não tô indo pra lugar nenhum. Gente, agora sim. É pra subir. É isso. Ai, daqui enfim, terminou. Próximo nível dois. Começou. Agora é pro lado contrário. Pega as pedrinhas, rapazinho. Olha a cobrinha. Ixi. Nossa, mãe do céu. A gente pegou no porco espinho. Meu pai do céu. Sai logo daí, garoto. Sobe aí. Vem pra cá. Isso aí. Vai. Opa. Eu só não quero que fique subindo, subindo, subindo. Sem a gente saber pra onde que a gente vai, que não tem como ver mais chão. Eu não sei porque eles não dão essa possibilidade pra gente de ficar vendo o chão. Ah lá, como é que eu vou saber onde que eu posso cair? Se eles não deixam mais a gente ver o chão. Antigamente a gente conseguia. Ó, checkpoint. Ainda bem. Agora tem que subir. É subir ou ir pro lado? Eu já não sei. Ai, pegamos. Ai, pegamos. Passamos, né? Ainda bem. Não fomos picados. Não fomos picados. Não fomos picados. Opa, cobrinha ali. Sai do caminho, cobrinha. A gente é muito ninja. Só que não. A gente joga muito. Só que não. Morreu. Que que é isso? Que que é isso? A gente morreu. Vai terminar tudo de novo aqui. Porque o checkpoint tava lá embaixo. Que que é isso, gente? A abelhinha pegou a gente, eu acho, agora, hein? Ó, pelo menos o porquispinho não pegou a gente. Vamos pra lá. Aí sobe. Aí pega a cobrinha. Ia fazer tudo de novo. Sai, cobrinha. Tudo de novo. Sai, cobrinha. Vai lá pra cima. Agora sim. Não conseguimos. Ai, agora passamos, hein? Ai, jogamos três aqui. Ó, vida, vida, vida. Vida, vida, vida. Agora a gente desce. Desce, cai. Ai. Ó o cara. Ó o bicho. Ó o bicho. Ó o bicho. Eu não sei pra onde que ele foi. Ele tá demorando pra voltar. Ó, vão cair logo. Será que ele cai? Não, ele não cai. E a gente pega um negocinho aqui. Opa. Opa. Conseguimos. Cuidado o osso aí. Esse osso aí não é muito legal, muito maneiro, não. Cair de novo? Bom, cair pelo menos a gente sabe que não vai ser um buraco, assim. Que não tem fim. Ai. Saúde vai acabar desse jeito, garotinho. Garotinho carequinha. Já é um senhor, né? Na verdade. É pro lado de cá agora. É pro lado de lá, minha filha. Você tem que jogar as pedras. É pro lado de lá que você joga as pedras agora. É pro lado de lá que você joga as pedras. Checkpoint. Mais uma vez cair. Beleza. Tá mandando a gente vai. Mais uma vez cair. Tudo bem. Mais uma vez. Beleza. Ó, cobra. É o caramujo. Ah, e mais um aqui. Vamos lá, matar primeiro aqui o caracol. Pra gente comer a vida. Pegar as bolinhas. Ok? As pedrinhas. Cai aqui de novo. Vai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Sai daqui. Sai logo, senão sai a pedra. Ai, 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 ai. O sapo. Esse sapo não é um sapo cururu dos bons, não. É um sapo do cururu muito malvadinho. Eita. É pra subir. Sobe, garotinho. Isso. Agora sobe mais. Sobe mais. Sobe mais. Agora desce. Agora desce. E pegue no compasso. E pegue no compasso. Agora desce. Ai, ai. Como é que manda a gente descer? Você tem fogo. A gente não vê o problema de quem tá descendo, gente. Eu acho que isso aí é muita malvadeza. Muita malvadeza dos criadores dos jogos aqui agora. Que antigamente não tinha disso, não. Antigamente a gente via aqui o chão. A gente dá uma aflição que a gente não sabe se vai cair num chão de verdade. Se vai cair... Ah lá. A gente não sabe se vai cair. Ai. Até acabei sendo pega aqui pelo passarinho. Vambora. Vambora que eu acho que vai ter que subir aqui. E agora acho que tem buraco na frente mesmo. É buraco e mais nada. Nossa, mas é o fogo. Como é que ele quer que a gente suba com fogo? Olha, 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 olha. Nossa, ainda bem. Que eu não caí totalmente no buraco sem fim. Que eu consegui resistir, persistir, dei cambalhota, zig, zag, zub e consegui agora pra cá. É pra subir mesmo, galera? Cês têm certeza? Eu não vi mãozinha nenhuma dizendo que era pra gente subir. É isso mesmo? Eu tô ficando na leda cuca já Eita gente, como é que a gente faz pra subir Nesse negócio, oita Estão dificultando muito a vida da gente Estão dificultando muito Ai, ai, ai Estão dificultando muito A vida da gente Assim fica muito Difícil conseguir Gente, mas como é que faz pra subir agora? Não faz mais nada A gente desce agora, desce assim Meu Deus do céu, não tô entendendo esse negócio mais não Ô joguinho, tá me deixando a leda cuca Gente, eu não sei, ó A gente não sabe onde tem o chão A gente não sabe se tá descendo e vai morrer Vai morrer Meu Deus do céu, ganhamos Uhul Terminamos o mundo 2 E vamos para o mundo 3 Ou melhor Dia 3 do mundo 8 Vamos lá Eu quero Outra Quero um desse Bora lá Pega esse negocinho Pega esse frutinho Olha lá Começa o negócio dos peixes Ninguém merece esses peixes Se tem peixe Significa que vai ter o que? Tu, 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 tubarão Tu, 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 tubarão E aquelas piranhas voadoras malu... Olha lá Só foi falar piranhas E elas apareceram Essas maluquetes do Blackback E agora Pra onde que eu vou Se eu não sei onde que tem piso Gente, eu vou te contar Eles estão demais com a gente aqui Sabe? A gente não pode se jogar assim Sabe? Do nada Sei lá pra onde Sabe? Sabe? Deus por quê Pegou a gente? Pegou a gente Come Come o coração Nunca vi comer coração Mas tudo bem Faz parte do joguinho Dois peixes agora A dupla Duplo twist carpado Eles estão fazendo Olha o peixinho Ai, ai, ai Não, 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 não Tô falando que é muito ruim ficar sem ver o que que tá acontecendo. Não é legal, não é legal e não é legal. Eles tão trolando a gente. Isso não é um negócio maneiro, não. Não é um negócio bonito. Cadê a piranha? Vai aparecer agora. Sabia? Aí cai aqui. Aí tem esse que cai aqui. Beleza. Tá mandando a gente pra cá. Ai, peguei errado o negócio. Ó, tem mais um aqui de pegar bichinho e o tubarão. Presta atenção, tubarão. Beleza, conseguimos acabar com o tubarão. A gente pega a vida. Ok. Aí agora a gente vai pra cá. Ai. Pega aqui. Pega aqui. Vem pra cá. Sobe mais um aqui. Ok. Eita, vai tá difícil isso daqui, hein? Ok. Agora vamos esperar esse bichinho daí passar. Vem pra cá. Aqui. Pelo menos a gente tá enxergando o chão aqui. A gente tá enxergando o chão, pelo menos. E agora? Ah, tá. Ali dá pra ver que tem... Dá pra poder coisar. Ok. Tem um chãozinho aqui. Ai, gente. Eu acho muito desesperador isso daqui. Vai lá. Peixinho. Espera o peixinho. Ok. Ah lá. Gente, tá muito difícil. Eu caio aonde agora, galera? Que susto. Beleza. Outro peixinho que vai e volta. Quantos peixinhos, hein? Quantos peixinhos? Ok. Beleza. Checkpoint. Deixa eu voltar. Porque eu tenho medo aqui desse negócio. Ai. Não caiu. Quase que ele caiu. Gente do céu. Tá muito difícil isso aqui. Gente do céu. Tamo no mundo oito. Aqui. Ai. Caí de novo. Mais uma vez. Não tô acreditando, galerinha. Ah, pelo menos esse daqui tinha checkpoint, né? Tinha checkpoint. Ai, meu Deus. Caí na água. Cruz credo. Rapaz, isso não tá sendo bom pra gente, não. Vou voltar com a du. Vou voltar com a du. Eita, deu um bugzinho aqui no jogo. Ai, que droga. Outra vez. Que tristeza, galerinha. Chega aqui. Deixa o peixe ir. Não precisa criar pânico. Vai, bonitinho. Ai, eu vou no mesmo lugar toda hora, gente. Deixa de ser frenético o dedinho. Que dedinho mais frenético é esse? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Vambora. Ai, gente. Eu tive que assistir um vídeo aqui porque eu tava sem vida nenhuma mais pra jogar. Ai, meu Deus. Ai, não tô acreditando que eu fiz isso. Que burrada. Bora gastar dinheiro. Agora é a hora de gastar dinheiro. Agora vai devagar, minha filha. Não precisa ser tão apreensiva, dedinhos malucos. Dedinhos maluquetes do Blackback. Blackback. Ok. Espero o peixe. Ok. Agora espero o negocinho voltar. Dá o pulinho. Ok. Fica esperando o tubarão ir voltar. Ok. Agora você pula. Ok. Agora... Ai, ai, ai. Já tô sem vida nenhuma já. Gente, é muito tubarão. Nossa senhora. E manda a gente subir cada vez mais. Aí tem mais tubarão, hein. Nossa, mãe do céu. Conseguimos aqui. Ai, não adianta nada conseguir aqui e se de repente... Ai, 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 ai. Ó, tem outro aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Agora esse vai e volta. É esse que deixa a gente descabelada de pé. Cabelo em pé. E agora a gente vai pra onde, José? Ai, que aflição quando a gente tem que saltar sem nem saber onde que a gente tá. Nossa, que aflição. Agora pega o coração. Anda logo, anda logo, anda logo. Deixa o tubarão passar. Tutu tubarão. Peixinho. Tem mais tubarão e peixinho? Ai, conseguimos, galerinha. Só que pelo lado contrário? Como assim? Ai, que bom. E é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, nessa parte 1, fizemos o Mundo 8, dias 1, 2 e 3. Aguardem que daqui a pouquinho eu boto o Mundo 4 e o Mundo 5 com a gente enfrentando o chefão. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lua.